Senhor presidente, colegas deputados e deputadas, obrigado pelo espaço, presidente, parabéns pelo trabalho. Eu subo a essa tribuna para pedir ao presidente Rodrigo Maia que paute rápido uma medida provisória que é do povo brasileiro, a MP 1006. Nós temos, senhor presidente, a nossa economia combalida, o aposentado teve o seu 13º salário já antecipado, já gastou porque está alimentando o filho, o sobrinho aumentando os gastos. Na verdade, um 14º salário seria uma recomposição diante da crise do 13º salário, isso é mais do que fundamental. A suspensão do consignado também nesse momento de crise se faz mais do que necessário porque o banco tem caixa e ele vai cobrar no fim do contrato, não é calote a ninguém. Então são temas fundamentais para o povo brasileiro. Estão aqui nessa casa do povo três jovens lutadores. Doutor Sandro Lúcio Gonçalves está aqui. Está aqui também o Felipe Brito. Está aqui também o Milton Dantunes, eles que estão atuando muito pelas redes sociais, com mensagens para todo o povo brasileiro. E dessa tribuna da Câmara Federal, eu reafirmo o meu compromisso, meu gabinete 904 do anexo 4, gabinete aberto para o aposentado, escancarado para o pensionista. E esse trio está fazendo história e merece o registro e o reconhecimento desse parlamento. Eu peço à presidência que conste a minha fala em defesa da MP1006 na voz do Brasil. Muito obrigado, presidente.